É o J.A.F. Mix, porra, 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 toma Adelão Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai, tá preparada? Tá preparada aí? Tá preparada? Faz a posição e toma bombada, toma botada Faz a posição e toma bombada Faz a posição e toma bombada Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busanfão Joga pro alto, joga pro alto o busanfão Joga pro alto, joga pro alto o busanfão Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar